Música Eu cheguei em casa, peguei o caderno da minha filha, tinha um mapa no caderno, mas estava lá, floresta, amapá, garimba, tigrefe, cor aqui mesmo. No final da tarde você vê que cada enguinho que você fez, assim, valeu a pena. A gente entra chorando, às vezes sai alegre, às vezes a gente entra alegre e sai chorando. Eu vou lhe dizer uma coisa, o ouro tem um mistério, tem um mistério muito grande, porque eu nunca vi uma pessoa que trabalha em garimpo e pega ouro, que vive bem. Se você chegasse comigo aqui na Pará, essa entrevista, porque a gente quer lhe dar um emprego, eu não sei daria, eu quero ficar aqui. Porque eu sei que daqui eu posso dormir de pobre, que amanhã eu saio, posso voltar a rir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.